Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou te contar porque todo homem tem que usar protetor solar com cor. Existem alguns tipos de protetores solares aí no mercado, mas nesse vídeo eu vou falar do protetor sem cor e do protetor com cor ou protetor com base. E aí eu vou te dizer a diferença entre eles e o porquê que todo homem tem que usar o protetor com cor. Se você é novo aqui no canal, curte conteúdo de moda masculina, cuidado masculino, se inscreve aqui no canal que você vai se amarrar nos vídeos que tem por aqui, porque são todos nessa pegada, você vai se viciar querendo assistir todos eles, mas não tem problema, eles estão aqui para você assistir mesmo, beleza? Então vamos lá, é o seguinte, protetor solar sem cor, ele faz uma barreira química na nossa pele que protege contra os raios UVB e UVA, que são os raios do sol. E no meio dessa camada protetora, eles também previnem o envelhecimento precoce e o câncer de pele, que é o maior motivo da gente usar protetor solar, é prevenir o câncer de pele. E aí no meio dos componentes ali do protetor solar, ele também tem uma ação hidratante, então ele vai ajudar a hidratar a sua pele. Já o protetor solar com cor, ele faz essa barreira química, com tudo isso que eu falei aqui, mais uma barreira física. E essa barreira física protege a nossa pele da luz azul. Luz azul é a luz de tela de celular, de computador, de televisão, de lâmpada fluorescente. A longo prazo ela pode também causar um envelhecimento precoce, manchas na pele e até mesmo câncer de pele. Às vezes você tem uma mancha na tua pele e você usa protetor solar sempre, você continua percebendo ou que essa mancha está aumentando, ou que essa mancha não some e nada acontece. Pode ser que seja por conta da luz azul, porque você está usando protetor solar incolor e você está com o celular o dia inteiro, televisão, computador, luz fluorescente. E aí acaba que a sua pele está sendo agredida da mesma forma, não pelos raios do sol, mas por essa luz azul. Então, por isso, é extremamente importante que você use protetor solar com cor ou protetor solar com base, cada um fala de um jeito. Mas aí a gente entra numa outra questão aqui, que é o lance do tom do seu protetor solar com cor, porque, cara, não é, existem vários tons de pele e não é qualquer um protetor solar que você vai passar, que é o seu tom. E aí vai ficar estranho ali, porque você precisa encontrar o tom do protetor solar que seja mais próximo da sua pele. E aí vamos lá, as dicas de como você consegue encontrar esse protetor solar. Nas farmácias, geralmente, bem que agora com esse lance de covid, eu não sei como é que está, mas algumas farmácias têm o tester, que é o protetor ali que está aberto e você consegue botar na sua pele e ver se tem o tom da sua pele. E aí tem uma galera que testa na mão, mas a minha dica é você testar no teu próprio rosto, que às vezes a sua mão não tem a mesma cor do seu rosto. Justamente, tipo, o meu não tem, porque eu uso muito mais protetor no rosto do que na mão, então o meu rosto acaba sendo um pouco mais claro. Então é importante você fazer esse teste no rosto. Se a farmácia, o lugar que você for comprar não tem o tester, tenta procurar algum profissional ali da farmácia ou do lugar que você está comprando para te ajudar a encontrar o tom mais próximo da sua pele. Essa é uma dica para você encontrar esse protetor pronto. Mas se você não conseguir encontrar o tom que seja mais próximo da sua pele, tem uma outra dica que é o seguinte. A La Roche, eles fizeram um produto que eu tenho até um aqui que se chama Atelius Color Dose. E ele tem seis tonalidades, da mais clara até a mais escura. E aí a probabilidade de você conseguir encontrar o seu tom aí nesse meio acaba sendo maior. E aí eu vou te explicar como é que você faz para usar o Color Dose. Tem a galera, para isso, né, você precisa do protetor solar, que eu tenho ele aqui também, que está aqui, que é o protetor solar, que é da La Roche também. É interessante você usar os dois produtos da mesma marca, porque, né, para não ter nenhum tipo de conflito, de nenhum tipo de, sei lá, de substância que tem um e o outro, é interessante você usar o protetor da La Roche também. Esse aqui meu, ele é fator 60. E aí como que você faz para usar isso daqui? Tem uma galera que abre aqui o protetor solar, tira a tampinha aqui e coloca o Color Dose, que seja do tom dele, todo aqui dentro, mistura e usa. É uma forma de usar. Mas a forma que está aqui na embalagem do Atelius Color Dose, que é a forma de usar, é o seguinte. Você vai pegar o protetor solar, você vai botar a quantidade que você vai usar no seu rosto, você vai colocar ali nas costas da sua mão, enfim, você vai colocar em algum lugar. Eu costumo colocar aqui nessa parte da mão. E aí eu vou pegar o Color Dose e eu vou colocar aqui, ó, na caixa diz aqui. Vamos lá. Duas gotinhas, se você botar duas gotas e misturar o incolor com essas duas gotas, ela vai ter uma cobertura leve quando você passar no seu rosto. Se você colocar três gotas e misturar, vai ter uma cobertura média. E se você colocar quatro gotas e misturar ali com o protetor e passar no rosto, vai ter uma cobertura alta. Gente, esse lance de cobertura leve, média e alta é o quanto você vai parecer que está maquiado, o quanto vai cobrir ali o seu rosto. Então, é isso. Mas você colocar duas gotas, que é a cobertura leve, já vai fazer aquela barreira física que a gente precisa para proteger contra a luz azul. Esse lance de duas, três, quatro gotas é só para esse lance de, de repente, você tem espinha, você tem uma marca ali no rosto e você quer aproveitar para cobrir com o protetor solar que tem cor. Você pode, você vai testando aí. Eu confesso que eu gostei de usar com duas gotas. Eu acho que é o, para mim, é o essencial. E aí, mas fica a dica, de repente, se algum dia você está com uma marquinha de espinha ali, de repente, no finalzinho ali, você deixa um pouquinho na mão, pinga mais uma gota e vai só ali naquela marquinha de espinha ou aquela espinha mesmo que você tenha no rosto e você espalha e aí vai dar uma uniformizada na pele. E aí, uma dica para quem tem barba na hora de usar protetor solar com couro ou color 12, é o seguinte. Claro que você não vai passar na barba, mas ali na parte, entre a barba ali, na linha da barba, para a sua pele, às vezes, fica aquele aspecto, sabe, de produto em cima dos pelos e aí não fica muito legal. E aí, para resolver isso, é só você espumando com o dedo. Você vai passando para fora, espalhando para a parte da sua pele e aí você vai dar uma disfarçada nessa parte e o produto não vai ficar aparecendo no seu pelo, vai ficar num aspecto muito melhor. E aí, uma outra dica que eu quero dar aqui para o color 12 que eu esqueci é o seguinte. Se você pingou ali as três gotas e aí você misturou com o protetor solar que está na sua mão, você achou que ficou claro e aí você quer escurecer, tipo, ah, ficou muito claro para o tom da tua pele. Não adianta você pingar mais produto do color 12 porque ele não vai pigmentar mais. A pigmentação vai ser a mesma. A diferença é só o lance da cobertura. Então, se isso acontecer, é sinal que você precisa de um color 12 mais escuro ou mais claro, entendeu? Não adianta você querer botar mais gotas ou menos gotas para querer escurecer ou clarear. Não, você tem que comprar um outro produto, outro color 12, um mais claro ou um mais escuro. E aí você pode estar se fazendo a seguinte pergunta. Beleza, e se eu passar o protetor solar sem cor e por cima passar uma base de maquiagem, vai fazer essa proteção física contra a luz azul? Eu estava me fazendo essa mesma pergunta e aí na consulta com a doutora Mariana, que atua na área de dermatologia, inclusive a doutora Mariana é que vai estar comigo aqui na websérie de mudança facial completa. Quem me segue lá no Instagram já está ligado, já está vendo vários procedimentos que eu tenho feito e tenho mostrado lá no Instagram. Dependendo de quando você esteja assistindo esse vídeo, pode ser que a websérie já esteja saindo, já esteja até completo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vá lá dar uma olhada. E aí eu fiz essa pergunta na consulta e a doutora Mariana me explicou que é o seguinte. Sim, você usar o protetor solar e uma base de maquiagem por cima vai produzir essa camada física para proteger o seu rosto contra a luz azul. Mas a diferença é o seguinte. Quando é um protetor solar que tem a base, o protetor solar, além dele não correr o risco de oxidar na sua pele, oxidar para a galera que está mais acostumada a usar maquiagem, o que acontece? Às vezes você passa uma base no seu rosto e aí ela oxida com a sua pele. Então ela muda a tonalidade. O protetor solar não vai ter esse problema de oxidar. Além do que, o protetor solar tem propriedades que vão tratar mais a sua pele do que uma base. Porque às vezes a base ela tampa ali os poros, enfim. Tem várias questões que a maquiagem ela faz, né? Que agride um pouco mais a nossa pele que o protetor solar com cor não vai agredir como uma base. Resumidamente é isso. Mas a resposta é, sim, você pode usar o protetor solar sem cor com a base que vai fazer a proteção química, mas é mais interessante você usar o protetor solar que já tenha a base, já tenha cor porque ele vai tratar melhor a sua pele. E é o seguinte, já que a gente está falando de protetor solar aqui nesse vídeo, deixa eu te dar uma última dica para você sair daqui sabendo tudo de protetor solar. Na hora que você for comprar o seu protetor solar, escolher o protetor solar que você vai usar, é interessante você saber o tipo da sua pele. Se a sua pele for oleosa ou mista, é interessante você usar um protetor solar que tenha escrito ali na embalagem que ele seja oil free, oil control ou um protetor solar em gel. Porque esse tipo de protetor solar ele vai controlar a oleosidade da sua pele e aí não vai deixar, além de não deixar a sua pele com aquele aspecto de colando, de melecada, de oleosa, ele também vai controlar ali até mesmo se você tem a pele muito oleosa e você tem espinhas por conta disso, ele vai dar uma ajudada ali na hora de você controlar a sua oleosidade, até mesmo pode ser dependendo do seu grau, até mesmo ajudar ali na questão das suas espinhas. Já se você tem uma pele seca e mista, é interessante ou madura, pele madura se você tem, sei lá, mais de 40 anos, é interessante você escolher um protetor solar que seja em creme, porque ele vai hidratar mais a sua pele, ele vai proteger, mas ele também vai hidratar a sua pele. E aí, cara, se você tiver uma grana ali para investir no protetor solar, você encontrar um protetor solar que tenha ácido hialurônico ou vitamina C, não pensa duas vezes na hora de investir se você tiver condições para isso, porque além de você proteger a sua pele, você vai estar tratando a sua pele. Esses protetores, eles são um pouquinho mais salgados no valor, mas vale a pena a longo prazo você fazer esse investimento. E aí, se você aprendeu alguma coisa aqui nesse vídeo, ele foi útil para você, curte aqui embaixo para me dar uma moral para eu continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui no canal. Pega o link e compartilha para um amigo seu e eu vou fazer um outro desafio aqui, eu fiz esses dias e eu vou fazer hoje de novo. Para quem assistiu esse vídeo até aqui, até o final, coloca aqui nos comentários sol quente, que aí vai ser um código nosso aqui, só vai entender quem assistiu o vídeo até o final. Quero ver quem assistiu aqui, estou de olho nos comentários, beleza? Então é isso, a gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!